Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Então, o Senhor nos manda avisos, nos manda oportunidades, o tempo todo, trabalha na nossa vida para que a gente desapegue, tire todos os muros de paixão, todos os muros, para que seja só Ele, para Ele ter se reinado completo, porque a Divina Vontade não pode reinar se a pessoa não desapega de suas paixões, não pode reinar. Se ela tem essa paixão de estar no lugar, de ser vista, de ser querida, de receber elogios, de receber... Ela sente-se importante, sabe? Qualquer coisa que a pessoa sente que ela é alguma coisa. É muito complicado. Então, agora, a Divina Vontade, ela é somente, ela será somente para Deus, não é para a criatura. A Divina Vontade será somente para Deus, né? A Divina Vontade é... É muito interessante o que Jesus está falando, é que a Divina Vontade não é um lugar, é um Espírito puro, porque... Porque a pessoa pensa assim, mas... que... Igual aquela coisa que a gente falou do externo, né? Que está em um lugar físico e garante mais ainda estar com Deus. Como se... está naquele lugar, está em um lugar, garantir que eu faço parte de algo fisicamente é a Divina Vontade, não. A Divina... O lugar... Você é o lugar. Deus vem viver em você. É um estado. A Divina Vontade é um estado que você está, né? De unidade com o seu Criador, de união com o seu Criador. É a sua alma com Deus. É espiritual, é por espírito. Não é o lugar que você está materialmente que vai te dizer que é a Divina Vontade. Não é estar em uma coisa, não é fazer parte de alguma coisa, não é se sentir, né? Materialmente em algum lugar. É espiritual. É espiritual. É algo infuso. Por isso que o ser humano tem dificuldade de enxergar e de se abrir para isso. Porque o ser humano quer estar nos lugares externos, ele quer garantias externas. Ele é muito voltado para o exterior, e isso é interior, é muito mais profundo, né? É ali que mora. É somente Deus, é você estar unido a Deus. Deus é o seu lugar, entende? O seu lugar é Deus. É estar unido, essa união com Deus é o lugar, é o estado, entende? E isso é espiritual e é muito mais forte do que o material que perece, que está sujeito a falhar, é muito pequeno se você tentar levar para o material. É muito pequeno, entendeu? Então, a divina vontade não é o lugar, é o espírito puro. Aqui, Deus vem morar dentro de você e Ele prepara esse ambiente divino em nós. Nós nos tornamos os templos vivos, né? A hoxa viva, somos nós, tá? Então, isso é incrível, é incrível isso. Isso é incrível, que as pessoas não têm isso, né? Porque as pessoas preferem audiência, preferem ser reconhecida, preferem estar garantida que estão em um lugar, ter o nome delas, elas querem ter o nome delas em algum lugar, elas querem dizer para os outros que estão. E a divina vontade não é uma coisa que você tem que preocupar e dizer para os outros que estão, não é uma coisa que você tem que preocupar que o seu marido veja, que as pessoas vejam, que ao seu redor alguém humano, um padre, diga sim, você está, né? Só Deus pode te confirmar e se ele quiser, ele usa de alguém, mas não vai ser porque a pessoa viu, foi graça de Deus, foi Deus que está te revelando. Então, não adianta ficar esperando o humano, não adianta, porque é de Deus isso. então, só luzes, por que que é incrível isso, né? Porque as pessoas que estão preocupadas em fazer muitas obras, em estar em lugares, né? Elas não estão totalmente fundidas com a vontade de Deus, elas têm a vontade humana delas, né? Fazendo tudo, preocupando com mérito, né? Então, elas não conseguem ficar totalmente em paz, sabendo que Deus quer viver dentro delas. elas precisam estar diante de Deus no sacrário para sentir que realmente ali ela está com Deus. Então, elas recebem luzes de vez em quando, quando ela se coloca, ela sente assim, é só quando eu estou num lugar que tem um clima de oração, num lugar que me proporciona rezar, é que eu estou unida a Deus. Então, ela não se sente totalmente unida a Deus quando ela está fazendo outras coisas da vida. Até por isso, ela está tomando um banho, ela está no banheiro lá, fazendo as necessidades dela, ela ali naquele momento eu acho que não pode estar conversando com Deus, não pode estar unida a Deus, né? Isso seria, sei lá, esquisito. Mas não, não é verdade. Então, as luzes, elas recebem de vez em quando, né? E Deus está em todo mundo, em todas as pessoas, mas muitos estão desconectados dele, não atribui a ele nada do que fazem, nada. e mesmo assim, Deus permite, né? Deixa as pessoas falarem o que quiserem. No fundo, no fundo, mesmo que a pessoa falasse, o meu marido, o meu marido é maravilhoso, e meu homem demais, quem está amando é Deus, né? Mas deixa elas falar, deixa elas falar que foi o marido delas, que foi o filho delas, que foi o padre delas, que é a comunidade que elas participam, que foi sorte, que foi pura sorte, que foi sorte, o que as pessoas mais falam hoje, que as coisas que acontecem, foi sorte ou azar, né? A cruz é o azar, né? E o bem é a sorte. Então, às vezes chama Deus de tudo qualquer nome, né? Mas é Deus que está ali, a divina vontade que está ali, por quê? Porque o Senhor fala assim no livro do céu, que ele concorre com todas as ações humanas. Então, tudo que a pessoa faz é só porque Deus deixou. porque Deus permitiu, porque ele pôs os olhos e permitiu, entendeu? Então, é a divina vontade que faz tudo, né? Então, aqui, vamos ver o que mais que ele falou, que eu fiz algumas anotações. Deus traz suas dores a nós. Ele falou sobre isso, né? Porque, o que que acontece? Essas pessoas não reconhecem ele, e ele sofre com isso. Então, ele traz as suas dores a nós, o estado da criatura que ele é lá, filho, quando as atribui aos homens ou a si mesmo o que elas vivem, o que elas fazem. Elas acham que foi o ser humano que fez pra elas. Elas acham que elas que fizeram aquilo que elas conquistaram. Então, ele traz pros filhos que vão dizer, não, pai, foi você, né? Que vai dar o nome verdadeiro às obras, né? Foi você. Então, ele traz as suas dores a nós, tá? Então, assim como Jesus e Maria estavam no ambiente, a atar. Por que que essa parte eu anotei? Porque Jesus falou assim que esse mundo, a gente tá nesse estado, esse mundo aqui tá contaminado, né? Pela vontade humana, pelo pecado, enfim, pelo mal, né? Pelo demônio. E aí, então, a gente também tá na situação assim, esse céu, essa felicidade é dentro de nós, Deus vem habitar dentro de nós, mas nós não estamos num lugar puro, num ambiente puro, respirável, com aquele ar puro. Aonde você vai, você fala divina vontade, o outro fala, beleza, divina vontade mesmo. Não é assim, você sabe que não é, né? É uma alegria que você parece que não pode falar, não, não, você fala, não é entendido, como se falasse outra língua, né? Como se você falasse outra língua. Então, é uma felicidade, mas o mundo não, você vê os filhos e filhas de Deus não querendo isso, não vivendo isso, e Deus traz as suas dores pra nós, e a gente fica nesse ambiente como era de Jesus e Maria. Entre eles, a felicidade era céu, mas no mundo onde eles estavam, não tinha isso, não tinha, então a gente tá na mesma situação pra reparar a Deus. Pra ver o homem, por exemplo, atribuindo a si mesmo tudo o que faz, isso é um sofrimento muito grande pra nós, porque, porque quando você conhecer a Deus, você sabe, nossa, é Ele que faz tudo, e você viu o que Deus fala sobre isso, né? Que a vontade humana, ela é aparecida, né? A vontade humana, ela quer ganhar os holofotes de tudo, e aí você vê Deus, né? Como que Deus sendo roubado, né? A criatura roubando do seu Criador, e você vê toda essa realidade, mas você não impõe, porque como Deus, se você vê que Deus respeita a liberdade de cada um, que Deus dá a liberdade pro ser humano, e você também tem o mesmo, né, comportamento dele, e você repara por todos, né? Então, e você, e assim como Jesus e Maria viveu só pra Deus, Jesus fala, eu não fiz nada pra mim, pra mim mesmo, nunca, nunca tive interesses fora, né, meus, nunca, 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 só tinha vontade divina, nunca, nunca, eu era invisível pra mim mesmo, e fala, e fala assim, e Nossa Senhora é a mesma coisa, então nós também, nós largamos os nossos problemas, minúcias, essa preocupação humana, pra viver dos interesses de Deus, pra cuidar dos interesses de Deus, e é Deus que cuida de nós, ou às vezes que nos coloca, né, filha, vai agora lá fazer tal coisa, filha, vai lá fazer essa consulta que você precisa fazer, filha, lembra, seu marido pediu pra você marcar a consulta, vai marcar, né, ou ele te lembra através do familiar que vem, você já marcou a consulta, você já, né, aí ele te cobra através das pessoas, né, e você não tem problema nenhum com isso, né, porque aí você sabe que é Deus que tá cuidando de você, então assim, e a gente faz, mas faz assim, sem, mesmo lá na consulta no médico, você tá, né, meditando o que Deus falou, né, só vendo Deus em todo lugar, então você só vive, é, a gente, e ele vendo que a gente só se importa com ele, ele nos pergunta, né, conversa, nos deixa resolver com ele o que é melhor, por quê? Porque se participar das preocupações de Deus, não é só ouvir o que Deus está falando, mas ele quer que você fale com ele, né, e aí filho, o que nós temos que fazer, como se fosse assim, se eu participasse da reunião com a trindade, né, e discutir-se o que é melhor, é claro que você não vai falar algo que ele não tá conivente com o plano dele, né, mas dentro do plano dele, você vai falar, você vai dialogar com as próprias palavras dele, com as próprias verdades dele, senhor, olha, o senhor falou que o senhor que permite, pelo que eu tô entendendo, sim, eu tenho que ser assim mesmo, porque o senhor falou que respeita a liberdade da criatura, então eu entendo nessa situação, senhor, que eu também não devo me impor, então eu sinto assim, que é melhor deixar a pessoa aí, se a pessoa quer, se a pessoa preferiu escutar outras pessoas, senhor, eu concordo com o senhor, eu acho melhor a gente deixar a pessoa no silêncio, deixar ela pensando, ela refletindo, porque tem a questão da liberdade, né, senhor, do que toda hora ir lá e falar com ela, não é, então eu acho melhor não falar, se eu acho melhor respeitar a liberdade dela, o senhor vai falar isso mesmo, você não vai ter uma discordância, você é um Jesus conversando com o seu Jesus irmão, com o seu pai, com o Espírito Santo, você tá junto, ali em comunhão, e vocês vão ver o que é melhor dentro do plano, peraí, senhor, você vai conversar com a própria justiça de Deus, com as próprias verdades de Deus, você não tá levando uma outra visão sua, você é um nulo, a visão de Deus tá sendo posta na mesa, e vocês estão vendo, entendendo, né, o que é melhor nessas circunstâncias, filha, é melhor deixar, não é, olha pai, é ver o plano aberto, detalhado, e ver o que é melhor, é aquilo assim, de muitas possibilidades, ver qual que é a possibilidade de melhor, você vê o universo de possibilidades, como se você visse a pessoa assim, e visse o multiverso na vida da pessoa, várias possibilidades na vida dela, várias probabilidades na vida dela, assim, olha, eu posso ir lá e falar com ela de novo, eu posso mandar um vídeo tal, né, eu posso pedir pra ela vir na minha casa, eu posso ir na casa dela, mas você não, sei lá, pode desmembrar a situação, por isso que é importante refletir, detalhar os problemas da vida nos ajudam a conversar com Deus de forma detalhada também, tá, mas senhor, o que é melhor, considerando a sua verdade, a verdade do seu está sempre na mesa, da conversa, está sempre na pauta da reunião, olha senhor, tem a questão da sua liberdade, vamos lembrar disso, né, é importante aqui trazer esse elemento da sua justiça, da liberdade que tem o ser humano, que a pessoa tem, ah, se o senhor fala que é até perigoso, a pessoa peca contra o Espírito Santo, se ela está no lugar, no ambiente, ela não está acreditando, tem aquela questão de não desonrar a sua divina vontade, que o senhor pede que a gente honre a sua divina vontade, e a gente sabe, senhor, que se a pessoa está ali, mas não já está pegando tudo que está sendo falado e está levando para alguém, para outros terceiros dizer alguma coisa, isso já é maléfico, né, isso está errado, e a gente tem um zelo com as suas verdades, né, para você jogar aos porcos, a pessoa está querendo esperar a gente cair, está te esperando uma conversa torta aqui e ali, para ela usar contra nós, senhor, isso é muito sério, senhor, a gente não pode, as pessoas que estão ali precisam ter compromisso de verdade, né, então assim, tem um zelo, a sua vontade divina, não pode pegar isso e jogar como, e ser destratado, é um pecado contra o Espírito Santo, e o senhor, o senhor não quer perder a alma, o senhor prefere, que a alma viva na santidade humana do que perder ela, o senhor não vai querer que essa pessoa se perca, talvez nem na santidade humana ela pode viver, se ela percar desse jeito gravemente, então, então, senhor, eu tenho um trecho, né, senhor, da sua verdade, que o senhor fala que fecha os véus da pessoa, porque ela não está pronta, o senhor só dá o conhecimento quando ela está pronta e disponível para obedecer, o senhor vê que no coração dela ela não vai acreditar, ela não vai obedecer, não tem porque o senhor dar aquele conhecimento, então, por isso que o senhor não está dando para ela as luzes, o senhor permitiu o coração dela se endurecer, né, ah, senhor, então, o que é melhor nessa situação, pelo que nós estamos vendo aqui juntos, é deixar mesmo, né, aí Jesus fala assim, filho, eu quero que você silencie essa pessoa por um tempo, deixe ela pensar, ela não está conseguindo ouvir agora, ela está muito dura, muito fechada, e quando ela vê só ela mesma, com seus argumentos, com suas opiniões, ela não vai conseguir ouvir, então, nós não perdemos tempo, você sabe disso, filha, que na Divina Vontade a gente não joga a conversa fora, e os ouvidos dela estão totalmente fechados, porque ela está paralisada por causa dessa paixão, e ela precisa resolver isso, então é melhor, filha, dar um tempo mesmo, aí você vai ver o que é melhor no plano, e concorda, e você pode debater, e conversar, para entender, como alguém que não tem medo de Deus, nem vê maldade nenhuma, não tem uma conversa assim, se Deus falar assim, pode bloquear, você não vê maldade nisso, porque você entende, que você não vive por humano, para falar, que coisa feia, que pecado, quanto próxima, e não sei o que, não sei o que, não, foi um bem que está sendo feito, porque essa pessoa não está aberta, então, é para o bem dela, é próprio Deus que pediu, entendeu, e aí você participa dos colóquios com Deus, você é uma solucionadora junto, uma reparadora, solucionadora, trabalhadora, que coopera com o plano, para cooperar com o plano, você tem que sentar na mesa e entender o plano, então, é muito incrível, é muito incrível, gente, por quê? Por que Deus fecha, por que Deus permite? Porque a paixão cega a pessoa, e Deus vendo isso, Ele permite e deixa a pessoa ir, pois ela não está pronta para ver, ela não está disposta, não tem como Deus dar uma luz para alguém que não está disposto, a assumir aquela luz, a luz pode se tornar até um fardo para a pessoa queimar ela, em vez de iluminar ela, ela vai queimar, porque ela não está aberta para ver aquilo, ela está totalmente cega pela sua própria visão, né? Então, é um bem, é uma forma de preservar, sabe? Porque Deus não quer perder aquela alma, né? Então, o que é amar a Deus? Amar a Deus para ser morada dEle é desapegar de si, né? O Filho da Divina Vontade é invisível a si mesmo, ele não se vendo, não atrapalha a Deus, então, você só colabora com Deus quando você só olha para o plano dEle, você não atrapalha, você se torna uma colaboradora, né? Porque você tem o mesmo interesse dEle, você é invisível a si mesmo, você tem que tirar todos os muros para a gente se tornar invisíveis, né? Ele fala que tem que tornar uma transparente, cristal, para a luz passar por ela sem ter nenhum empecilho, né? Ser uma pessoa simples, que conversa com Deus de um jeito simples, que resolve as coisas rápido, do melhor jeito possível, né? Se eu posiciono a Ele, vendo só amor e bondade e justiça, né? Amor na justiça dEle, quando eu falo, filha, agora é a justiça, amém, pai, entende, porque é melhor mesmo, né? Agora é misericórdia, filha, nesse caso, amém, pai, é isso mesmo, entendeu? Alguém que não atrapalha, alguém que só colabora, que participa junto, amém? Tchau. Tchau. Tchau.